Bem, né galera, o resultado foi esse mesmo. O Guilherme Boulos perdeu a eleição para a prefeitura em São Paulo, mas sofreu um duro golpe eleitoral do governador do estado, hein cara, o Tarcísio de Freitas. Progressistas e especialistas denunciam o golpe e a gente vai entender um pouquinho mais disso aqui no Plantão do Meteoro. Bem, pra falar sobre isso, estou aqui com Dom Pedro Zambarda. E Pedro, sinceramente, a extrema direita tem um dom e esse dom é fazer com que a gente encontre novos níveis, níveis inéditos de perplexidade, do tamanho desprezo pela democracia, pela lei, por tudo. Em troca dos seus interesses, os caras são capazes de qualquer coisa. Não, e é uma coisa séria, Salmazo, porque assim, o que aconteceu... Ah, mas se vocês impedissem isso, não mudaria o resultado das eleições. Gente, até aí não interessa o fato, a gente teve um governador de estado, do estado de São Paulo, que é o estado mais poderoso economicamente da nação, praticando um golpe eleitoral. A gente teve o golpe de 64, que foi um golpe militar com tanques. Nós tivemos o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, que eles roubaram o dinheiro público das pessoas, tirando uma pessoa honesta da presidência da república. E agora a gente teve um golpe comunicacional, porque o Tarcísio não pode pegar uma reportagem, que não tem prova nenhuma, afirmando que o crime organizado mandou votar no Guilherme Boulos. Isso é muito grave, gente. E, na verdade, se nós vivêssemos num universo ideal, o Tarcísio tinha que estar inelegível e preso. É isso que dizem os especialistas. A gente não tá brincando aqui, a gente tá falando do governador do estado mais poderoso da nação, que resolveu brincar de golpista numa eleição municipal, pra proteger o seu Ricardo Nunes. Ao vivo. Ao vivo, com as urnas abertas, influenciando a votação e dando um golpe eleitoral nas pessoas. Ao lado do outro candidato. Cara, depois que a gente somou tudo isso, ele ainda tava do lado do Nunes, cara. Isso é impressionante. Não existe isso, gente. É uma coisa, assim, que ultrapassa qualquer limite do razoável. Mas a gente tem essa notícia aqui do Brasil 247, que trouxe o ponto de vista do sociólogo, do cientista político Aldo Fornasieri, professor da FESP São Paulo. E ele diz exatamente na linha do que eu tô falando, tá, Salmazo? Eu tava cobrindo as eleições ao vivo ontem, e foi, acho que, a primeira pessoa que ventilou isso. Diz o Aldo, né? Boulos deveria pedir a anulação das eleições, não tinham fechado as urnas ainda. E a prisão de Tarcísio. Governador disparou fake news neste domingo eleitoral, associando Guilherme Boulos ao PCC. Vamos pra nota que ela é curtinha aqui. Em meio à eleição marcada por polêmicas e acusações, o deputado federal Guilherme Boulos manifestou indignação com as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que afirmou, sem apresentar provas, que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital estaria orientando votos favoráveis a Boulos. Uma aspa minha aqui nesse momento. A mídia corporativa, pra variar auxiliar de golpista, disse que o Tarcísio afirmou isso sem fazer nenhuma ponderação se essas declarações são verdadeiras ou mentirosas. Porque quando você tem uma declaração envolvendo crime organizado, você tem que apresentar provas, gente. Não tem prova disso. Tem uma meia dúzia de bilhetes que saiu no site Metrópolis, que são atribuídos ao PCC, mas ninguém sabe se é isso que realmente aconteceu. E aí segue aqui a notícia, né? O Aldo Fornazeri, jornalista, analista político e cientista político, criticou duramente a postura do governador e apontou que a declaração de Tarcísio exige uma resposta judicial contundente. Fornazeri sugeriu uma atitude enérgica de Boulos diante da gravidade das insinuações. Tarcísio diz que a inteligência interceptou mensagens do crime organizado orientando eleitores. Tarcísio precisa ser acionado judicialmente perante a justiça eleitoral pelos seguintes motivos. Tem que apresentar prova. Se provar, está se valendo de informação de Estado para interferir nas eleições. Tarcísio deveria ser preso. Boulos precisa dizer que não reconhecerá o resultado e que vai pedir a anulação das eleições. Tem que denunciar como crime eleitoral. Pedir prisão em flagrante do governador, afirmou o cientista político. Bom, gente, vocês sabem que os resultados já saíram. Isso provavelmente não vai acontecer, mas tem que ficar o registro. Não é que o governador cometeu um deslize. Não é uma falha. Isso é mais grave, daqui a pouco vocês vão ver o Boulos comparando, do que o laudo falso do Pablo Marçal. Verdade. Porque o Pablo Marçal é só um candidato. Nós estamos falando aqui de um governador que representa a todos em São Paulo. Verdade. A todos em São Paulo. E, Pedro, tem uma coisa que a gente colocou, que você trouxe ali já, me permitam parênteses aqui. A gente vai colocar duas imagens aqui na tela. Uma que mostra o jeito que a Folha noticiou logo na primeira coisa. Foi ali, ó. Às 12h17, né? Do dia 27 aqui, ó. Isso. Falou. Meio dia. É, falando. No dia que já tá rolando. As urnas estão abertas. Tarcísio afirma que o PCC orientou voto em Boulos. Olha a manchete. E ainda embaixo. Declaração foi feita a jornalistas no Colégio Miguel Cervantes, na Zona Sul, local de votação do governador. E disse ali, ó. Fizemos um trabalho grande de inteligência. Ou tipo, é uma notícia concreta sobre o apoio, né? O suposto apoio do PCC à candidatura do Boulos. E aí, logo na sequência... É o karma do jornalismo declaratório, gente. A gente tem que livrar disso, entendeu? É uma coisa assim... Não é porque o governador disse que é verdade, turma. Justamente. E olha só. Aí sai, logo depois, sai uma atualização. Às 12h07 ali, ó. Embaixo, sai a atualização da matéria, dizendo... Tarcísio diz, sem apresentar provas, que o PCC orientou o voto em Boulos, que reage. Que vergonha. Opa! Agora chegou o trabalho jornalístico. Tipo, duas horas depois, das duas até as cinco da tarde, já estava... Já foi. A informação já foi. Não tem como desmentir a informação, né? Ainda mais no segundo turno de um pleito desse... Com as pessoas indo votar, as pessoas indo votar com essa notícia, gente. Cara, com... As pessoas indo votar com essa notícia. Isso é um golpe. Isso é um golpe. A extrema-direita está destruindo a nossa democracia fazendo esse tipo de coisa. Não é que o Boulos teria a chance de ganhar se a gente tivesse novas eleições ou se fosse, enfim, impugnada a esse pleito. Não é a questão da gente vencer as eleições. A gente já disputa sem paridade de armas e a gente ainda toma a rasteira dos caras no meio do processo. Fora que, assim, o Tarcísio está fazendo demonstração de força para tentar se cacifar como sucessor do Bolsonaro. Isso não é legal, gente. Isso é crime. Isso é crime. Ah, mas a justiça burguesa não adianta. Gente, não importa. Nós, inclusive, como comunicadores, precisamos aprender a falar as coisas. Golpe é golpe. Não é uma brincadeira. Não é uma gafe. O governador do Estado não pode falar esse tipo de coisa. Tanto não pode falar que o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda da América Latina, tem essa nota do Brasil de fato, reiterando o que o próprio Aldo Fornazzeri falou. O Tarcísio deveria ser preso. preso por crime eleitoral, diz o PT de São Paulo sobre a Associação de Bolos APCC. A presidenta nacional, a Glaze Hoffman, é o que o nosso chat está falando. O TRE de São Paulo dormindo e, desculpa, eu tenho que encher o saco. Ministra Carmen Lúcia, que mudou de posicionamento depois da Vaza Jato. Está moscando. Está moscando. Deixou rolar. Não tomou providência no dia. O Tarcísio tinha que ser censurado no dia. No dia. E agora a gente tem, pelo menos, os partidos se manifestando, as pessoas se manifestando. Tem essa nota do Brasil de fato que diz o seguinte. Brasil, estou falando em uma gafa aqui, gente, desculpa, gente. Os diretórios municipal e estadual do PT de São Paulo criticaram neste domingo a declaração de Tarcísio de Freitas do Republicanos, governador do Estado, de que a facção criminosa APCC teria orientado integrantes a votar em Guilherme Boulos. Em nota conjunta, os diretórios afirmaram que Tarcísio deveria ser preso. Ele deveria ser preso por usar uma máquina pública para cometer mais esse crime eleitoral. O governador Tarcísio, em uma tentativa desesperada de encobrir os vínculos evidentes de Ricardo Nunes com o PCC, cometeu abuso de poder ao afirmar que a organização criminosa apoia o candidato da oposição. Segue a nota. Os fatos mostram o contrário. É Ricardo Nunes quem tem relação com o PCC, tanto nas nomeações que fez quanto nas contratações da prefeitura que são objeto de investigação do Ministério Público. As entidades acreditam a fala de Tarcísio ao desespero, desespero do governador que deixa mais claro o clima de virada que vemos nas urnas. A virada não veio, mas havia de fato um desespero. Glaze Hoffman, presidenta nacional do PT, declarou em postagem no X e no Twitter, chamou a acusação de fake news e disse que Tarcísio fez isso no dia da eleição para escapar da justiça eleitoral. Glaze coberta de razão, mas volto a falar, meus caros, a gente precisa que alguma coisa aconteça com o governador. E digo mais, viu, Lúcio, Lúcio, não, desculpa, Salmazo, que eu digo o seguinte, cadê o presidente Lula? Cara, tem isso, né? Tipo assim, foi um evidente abuso de poder político, né? E o presidente da república pode dar o recado, assim, que todo mundo pode falar. Presidente da república, principal aliado de Guilherme Boulos. O Boulos é muito grato ao Lula, agradeceu inclusive hoje, depois das eleições, pelo apoio. O Boulos é um cara fiel, mas assim, a gente está fazendo acordo demais com a direita e com a extrema direita. Os caras estão sabotando o processo eleitoral, gente. A gente é um governo de minoria, né, Pedro? Em um governo de minoria, a gente vai ter que saber negociar com todo mundo, né? Esse é o problema de você ter um governo de minoria, né? A gente teve em um momento, maioria ali, quem sabe, não sei se Lula 2, mas Dilma 1 com certeza já teve, já era maioria, já era um momento de mudança e aí você consegue guinar mesmo a política e a percepção do país para algo que seja construtivo e tudo mais. Tudo ao contrário do que a gente viu nos últimos quatro anos, né, moçada? Então, quando você pega e vê esses caras cruzando a linha da lei, da democracia, assim que julgarem pertinente, sem nenhum tipo de responsabilização, a gente perdeu um quilate democrático. A gente perdeu um quilate de democracia. Então, vamos falar aí, pode até haver interceptações, vai saber se tem ou não tem, uma foto, uma coisa, uma mensagem ou outra. E o que o Boulos tem a ver com isso? Mas com certeza... O que o Boulos tem a ver com isso? Isso, isso, isso. Ele não tem responsabilidade pelo que acontece no sistema prisional, gente. Justamente, em cima de tudo. Mas pode até haver interceptações, mas com certeza elas não configuram uma determinação sistêmica, assim, né, cara? Isso. Foram usadas em série de boatos, de fuchico, né? Uma vez que foram apresentadas sem provas numa coletiva de imprensa na hora do gol, né? Na hora do gol. E representadas de modo a configurar o crime de uso indevido dos meios de comunicação. São esses dois fatos aí, né? Usou do posto e das prerrogativas do cargo para influenciar o resultado das eleições através de lorota. Através de lorotagem. Na cara larga. Cascata. Cascata. Cascata eu gosto de falar. Sem dúvida. Vamos ver só o vídeo do Boulos, que acho que é legal eles se manifestando também. É o último link que eu mandei. A CNN não precisa mostrar que a gente já mostrou da Folha. Então vamos lá. Tá na tela. Boa. Agora sim. Opa. É... Dia de eleição, dia decisivo. Imaginei que, ao menos hoje, fosse ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Tô recria um dia de adulto, né? Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que, assim, beruí inacreditável. O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave sem nenhum tipo de prova dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade e partiram para o desespero absoluto. É o laudo falso do segundo turno e no dia da eleição e usando a máquina na boca do governador do estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo nesse momento em São Paulo para tentar influenciar as eleições. Coisa absurda, né, Pedro? Tipo, a gente não tem nem o que... É um novo nível de perplexidade inaugurado aqui ao vivo, mais uma vez. É um golpe. É um golpe, gente. Não é exagero, não. Tem um monte de gente que vira ali nos comentários e fala, pô, se a esquerda está falando de novo de golpe. O que foi que aconteceu com a Dilma? Foi um impeachment? Foi um impeachment? Na época, todo mundo fazia piada e troça da gente. Depois, o que se descobriu? Que não tinha crime. E daí, de repente, o próprio Temer ali, articulador, falando, não, o golpe da Dilma, que, né, lembra disso? Lembra dessa... Até o golpista, sabe? É impressionante. Que é golpe. Eu acho que os caras, inclusive, de alguma forma, eles até... Hoje, eles até se envaidecem. Se envaidecem de ter dado um golpe institucional, se envaidecem de poder ter temaculado a democracia de uma forma permanente. E, no fim das contas, a gente está vendo a consequência desse quinhão permanente mesmo de se atrasar a democracia em seu fundamento, né, cara? É a comunicação que é violenta, os interesses estão acima da lei, acima da democracia. Não interessa, né? No fim das contas, tem muita gente querendo aloprar o mundo, mas eu sigo acreditando que quem quer fazer parte da solução está sempre em maioria, sabe, Pedro? Mas, pelo jeito, não na cidade de São Paulo, né? Pelo menos não no pleito, não que foram votar. Cara, eu acho que as pessoas fazem parte da solução, sim. A gente tem que começar a tentar entrar em comunicação com essas pessoas que estão votando na extrema direita. Eu acho que o segundo turno do Boulos foi extremamente positivo. Ah, não converteu um voto, mas é um caminho, gente. Nós temos um caminho aí para começar. E não é para começar no segundo turno das eleições, tem que começar agora a conversar com essas pessoas. Então, é isso. Demora, gente. Demora tempo. Enquanto isso, os caras sabem desse perigo, por isso que eles estão dando golpe também. Então, é bem isso. Radicalizam quando precisam e aí já tem uma galera radicalizada, mais fácil ainda, né? De fazer engolir com farinha qualquer informação e vai que vai. Galera, vamos reagir. Precisamos resistir e por isso estamos aqui no Plantão do Meteoro, né? Estive aqui com o Dom Pedro Zambarda. Dá uma olhada no trampo dele aqui em pedrosólidos. Também é arroba oguarriro e nos vemos no próximo Plantão. Rapidinho, gente, está de volta. Tchau, 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 tchau.